Tá de palhaçada, mano? Desculpa aí. Vai pro chão. Fala, pessoal. A gente tem meses que tá passando aqui pra avisar vocês que tivemos problemas com alguns vídeos antigos do canal. E por isso, tô repostando novamente. Então, pra você que já viu e curte o nosso trabalho, aproveita pra ver novamente. E pra quem não viu e é novo aqui, bom divertimento. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Quem não deve não tem. Ele vai voltar aqui lá. Para. Parou. Vai pro chão. Vai pro chão. Vai pro chão, os dois. Tá de palhaçada, mano? E nós, quer correr? Você corre um vulcão? Quer sério que você corre. Uma coisa de uma venda aí que eu rompo pela rua, carneleiga. Quer sério? É... Uma travessa. Eu sei, eu posso sentar. Eu posso ficar sentado, eu quero ver. Ainda não. É... Ainda não. Se quer correr, esse é o tratamento, mano. Tem passagem? Não. E você, de amarelo, tem passagem? Sim, senhor. Tem o quê? Tem o quê? O que mais? Não, senhor. Você mora aonde? Eu moro aqui. Aqui é aonde, mano? Nada. Senta aí, mano. Pode levantar. Senta em cima da mão, beleza? Beleza? Fica aqui, ó. Ah, mano. Vai se bater. Cestou! Batimila! Parou! 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 Coloca no pezinho. Sem ideia, mano. Sem ideia, mano. Sem ideia, mano. Sem ideia, mano. QSL? Não, é atrasada. Avenida dos Barrocos. QSL, Avenida dos Barrocos. Já que eu não vi que era mesquita, eu fiquei suave. Ô, mano. Não, não tem ideia, mano. Você quis correr, mano. Mas quando corre, não tem conversa, mano. Tem que parar e trocar ideia, entendeu? Já vai fazendo um bagulho da gente. Com licença. Para o bagulho. Para o bagulho. Para o bagulho. Para o bagulho, já. Para. Chegou, localização da Rumo Cã, é que nada não precisa de novo para a QSL. QSL? VT da... GQSL. Documenta aí. GQSL. Bora? Parou, né, filho? Parou, né? Foda aqui mesmo. Faz certinho que você aí. Tá aí o documento? Não, não, não. Não, não, não. Tá aí, não. Você quer que tenha certinho o documento aí? Coloca aí, vai o documento aí, foi. Tô louco. Tô louco. democratico. Às vezes o . 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 O que eu... O coração é uma velas artes pra gente do ar. Essa é o que vem. O que vem? Um salão. Planinha naquele dia que vem. Vamos lá. O que é isso? Arô, desculpa aí, vai pro chão, solta a moto pro chão, vai pro chão, vai. Boa noite, boa noite, criançada. Transcrição e Legendas Pedro Negri